Só que não tinha copyright, não tinha direito autoral. Agora tem. Deixa eu ver... Não, todos dessa filha ainda não, ainda falta. Aí se você é youtuber e usa música, tenha certeza de que essa música é sua e já tem registro de direito autoral. Tá faltando mais quatro aqui. Se pá tá embaixo de você, é verdade. O best is low. Por enquanto só eu que entro nesse mapa. Eu vou começar a abrir pros membros do canal. Mas por enquanto só eu que tô entrando aqui. Eu vou pegar todos, até esses daqui da ponta eu vou pegar. Vou transformar tudo. É porque teve uma época aí que eu deixei uma galera entrar. Não era membro do canal. Fizeram um estrago sinistro. Mas tá valendo, né? Aí pra entrar no mapa comigo vai ter que ser... Ih, tem uns inimigos ali, ó. Será que eles deixam dormir aqui? Ué, como é que eles apareceram, velho? E sumiram. Da mesma forma que eles apareceram, eles sumiram. Era um esqueleto de armadura dourada. É, não tô ficando louco, eu vi. Deixa eu pegar mais uns aqui. A gente tá transformando pra fazer a nossa fornalha industrial. Ou fornalha gigante, né? Não sei. Vai ser muito rápida. É porque a gente tem muito item pra queimar. Então tem que ser rápida mesmo. Eu preciso dos últimos quatro. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Vou botar um pack em cada um, porque eu tenho muito. Tá acumulando. Por isso que eu tô fazendo o bloco. Falta só um desse lado. Eu acho que eu vou ter carvão suficiente. Não tenho certeza absoluta, não. Fresh. Mudei de nome. Vou virar membro depois. Valeu, cara. Obrigado. Lembrando, hein, galera. Só quem pode mesmo, hein. Quem for menor de 18, tem que pedir autorização dos pais aí. Mas se você puder ajudar o canal, eu agradeço muito. Desde já. E a única coisa que eu posso dar de brinde pra vocês é poder entrar e jogar comigo também. Deixa eu tirar algumas coisas daqui, que eu não tô usando agora. E que não vão ser necessárias pra mim, pelo menos por agora. Aquele ali daqui a pouco. Ender Pearl eu não tô usando, né. Pronto, agora dá pra pegar mais carvão. Vamos transformar. Aí, agora tá transformando muito mais, hein. Vamos lá. Lembrando, galera, pra você que é novo aqui no canal, a gente tem uma playlist completa de Minecraft. São mais de... Aliás, são cinco playlists de Minecraft. São mais de... Três mil vídeos. Passa dos três mil, fácil. Só de Minecraft. A gente já tem mais de onze mil ao todo no canal. Totalmente gratuitos aí pra vocês maratonarem a hora que vocês quiserem. É só ir lá no início do canal. Primeiro você se inscreve, é lógico, pra dar essa moral aí pra gente. Depois você vai lá no início e clica em playlists. Vai tá tudo lá. Deixa eu já colocar, vou ir colocando esses de... De trás pra frente. Aí depois eu vou colocar... Vou começar pelo ferro, né, que é o que tem mais de item. É verdade, tô ouvindo o barulho de esqueleto. Eles tão aqui embaixo mesmo. Depois eu vou cavar pra ver onde é que eles tão se escondendo. Um, dois, três, quatro, cinco. Faltam cinco. Preciso de mais cinco packs de bloco de carvão. Dá, dá sim, com certeza. Deixa eu ver aqui. Tô trabalhando por só menor, mas... Por só menor, o dinheiro é meu, fica tranquilo. Ah, beleza, cara. Se puder, eu agradeço. E é baratinho, é menos de dez reais. Vamos lá, transformando tudo em bloco pra gente colocar nos nossos queimadores pra fazer a nossa fornalha. Eu já devia ter feito isso antes, né, mas, enfim. Foi preguiça mesmo. Eu preciso de mais cinco, né? Um, dois, três, quatro. Falta um pack. Ainda tem esse último aqui, que é de carvão também. Ah, vou fazer tudo, né? Eu costumo ajudar canais que tem um conteúdo muito bom, igual o seu. Valeu, cara. Menos de dez mil pessoas no chat. Ih, cara, tá bem longe disso. Esperando meu cartão liberar. Valeu, cara. Mais uma vez, muito obrigado, viu? São os inscritos que nem você que ajudam a gente a continuar, né? Vamos lá. Ah, esse aqui não tem, mas esse daqui eu acho que eu... É, esse aqui eu já coloquei. Espera aí, só pra ter certeza já. Vamos colocar aqui nesse. Já, já vocês vão ver a magia começando, hein? E aí, aqui eu costumo fazer construções gigantes, né? Que normalmente as pessoas não perdem tanto tempo fazendo. Porque fazer construção gigante no survival, você leva meses. Beleza, já enchi tudo. Vou terminar só de transformar os carvões. Pra bloco. E aí eu levo lá pro meu baú principal. Meu storage principal, né? Pra poder guardar lá. Vamos lá, falta pouco agora. É, ferro eu vou transformar tudo em barra primeiro. Porque eu ainda tô usando bastante, né? Mas depois que eu não parar de usar, eu vou transformar em bloco. Aqui, ó, já tá terminando já. Faltam só uns quatro, né? Pronto. O cavão já era. Tá, esse aqui sobrou? Eu vou deixar... É, eu vou deixar aqui. Porque pode ser que eu precise, né? Agora, eu vou deixar aqui também um pack disso aqui. Que eu não preciso ficar com tudo isso na mão. Agora, vamos lá pro ferro, né? Vou cozinhar tudo. É, tá tudo cheio aqui. Ainda tem mais um pouco no outro baú. Ah, é verdade. Eu só posso colocar um pack por vez. Ah, eu não fiz... Tem outra coisa que eu tenho que fazer. Calma aí, calma aí. Esse aqui vai ficar muito mais OP ainda. Operational. Deixa eu pegar aqui... Eu acho que eu tenho funil suficiente, sim. Beleza, todos virados pra baixo. Porque eu vou colocar baú aqui em cima também. Eu vou colocar primeiro nos baús. E dos baús, ele vai extraindo pra baixo. Entendeu? Vai, vai ficar... Eu vou poder colocar a quantidade gigante de... Ah, não. Não devia ter... Calma aí. Vamos lá. Baús duplos. Do outro lado, a mesma coisa. Aí sim. Aí eu vou poder colocar tudo aquilo que eu tenho ali de uma vez só. Pronto. Eu jogo tudo naquele baú ali. Deixa eu tirar esse daqui, né? É, eu devia ter pego o machado. Mas não tem problema não. Mas por enquanto, eu vou ter que tirar essas coisas daqui. Deixa eu ver... Vamos começar com... Não, mas redstone... É, não. Redstone eu vou ter que deixar ali. Depois eu vou levar. Vou fazer quadrado. Vou fazer bloco também. Eu acho que eu vou começar com... Com ouro, né? Vou colocar o ouro de um lado e o cobre do outro. Olha, ele vai puxando daqui pra cá. Aí daqui ele joga nas duas fornalhas, ó. Aí em cada baú eu vou deixar um pack. É, nem deu pra completar. O ouro realmente é muito pouco. Aí, ó. Quando eu tiver pronto, ele vai jogando pra cá. Aí já tem sete barros, oito. E desse lado aqui eu vou colocando cobre. É, vai demorar um tempinho, né? Digamos assim. Ah, é. Eu sei que dá pra você tirar com o XP. Mas eu não preciso de XP. Depois eu vou mostrar pra vocês por quê. A galera que já tá aí há mais tempo já sabe. Não preciso mesmo de XP. De jeito nenhum. Colocar de três em três packs, né? Um, dois, três. Aí eu vou trazer no resto. Um, dois, três. Um, dois. Vamos lá, eu deixei algum aqui? Não. Olha lá. Já tá subindo aqui. Daqui a pouco a gente vai ter um monte. Vamos lá. Agora sim. Agora é hora de colocar tudo. Vocês estão ouvindo os barulhos aí de vez em quando. É porque tem uma... Uma escolinha aqui do lado, galera. Vou fazer um castelo inspirado no do Davi. É legal também. Eu acho as construções dele e do Vinícius... Construções muito bem feitas. Mas são pequenas, né? O Davi, ultimamente não, há algum tempo atrás, ele fez algumas construções bem grandes. Mas, é, as que eu vou fazer vão ser ainda maiores. E agora eu vou colocar quatro em cada, né? Deixa eu pegar mais aqui. É, se eu botar muito junto, ele pode errar de baú. Mas não tem problema. Rapidinho a gente termina isso aqui. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês hoje, galera. Muita coisa. Você vê que ele tira rapidão, né? Acabei de colocar coisa nesses baús. Já não tem mais nada. Deixa eu ver como é que tá funcionando aqui. Olha lá. Bastante coisa, hein? Eu tô tentando ver se eu consigo arrumar tudo num lugar só. Ele não fica. Tá, depois eu arrumo. Vamos lá dormir. Sabe que eu prefiro trabalhar de dia. A Câmara Mulher do Dragão tem uns 100 blocos de comprimento. É, é verdade. As construções que eu faço aqui são de igual forma gigantescas. É porque eu quero que apareça no mapa, entendeu? No mapa gigante. O que eu tô fazendo. É, eu achei que tinha mais ferro do que esses aqui. Mas esses daqui já dão conta e sobram pra aquilo que eu preciso fazer por agora. Ah, esse aqui eu já não vou mais precisar. Esse aqui também não. Vamos lá. Botar uns 5 em cada um. Acho que é mais do que suficiente. O que eu botei foi mais, né? Aí depois eu boto mais um pouco no último. Deixa eu ver como é que eles estão. Ó, tinha um pack de bloco de carvão. Agora tem 63. E ele já cozinhou isso tudo. Coisa pra caramba, né? É, eu tô tentando juntar aqui. Vamos ver se junta. Acho que cobre já foi, né? Não, ainda tá vindo. Tá, vamos lá. Vamos só terminar aqui. Aqui já foi. Depois eu quero cozinhar pedra. Pra... É porque são as pedras que eu vou fazer o castelo. Elas tem que ser pedra lisa, né? Achei, aqui já acabou, né? Vamos lá, vamos. Vamos colocar mais, então. Vamos botar pra cozinhar esse negócio aqui. É, não precisava ter colocado tudo num só, né? Também. Vamos dividir. Ué, como assim acabou? Ah, eu não devo ter colocado ali, né? Não tem problema, não. Tem mais um pack aqui. Eu acho que eu coloquei, hein? Eu acho que isso aqui é bug. Tá, vamos lá. Deixa ele cozinhar normal. Aqui, vamos botar mais um e finaliza nesse daqui. Aí a próxima coisa que eu vou cozinhar vai ser pedra. Opa! Coloca o pé aqui ali, isso aqui vem pra cá, isso aqui pra cá. Tá, agora ele vai cozinhar pra caramba. É, depois eu decoro, né? Por enquanto, a fornalha é essa daqui. Eu fiz perto aqui, pra que ele continue funcionando enquanto eu estiver montando as coisas. É, eu vou transformar isso aqui em bloco também. Porque redstone eu uso mais o bloco, aliás, eu uso pó também, mas uso pó e bloco, né? E é bom que ele economiza espaço. E é bom que ele economiza espaço. Vamos lá, eu vou tirar essas caixas que eu já usei. Porque aí a gente usa em outras coisas. Farm de XP. Ah, é verdade. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô farmando o XP. Eles vão ficar de cara. É tudo com garrafa de XP, galera, que a gente pega do villager. É só você trocar carne podre com ele. E como eu já tenho a mob trap, eu tenho carne podre infinita, à vontade. E aí ele troca carne podre por pérola, por pérola, não, esmeralda, né? Acho que é esmeralda. Ele troca carne podre por esmeralda, você troca esmeralda pelo pote de poção. Terra não posso transformar em nada, mas o pedregulho eu sei que eu posso. Antes deixa eu guardar isso aqui, quero ficar com o meu inventário mais vazio possível. Deixa isso aqui aqui também, isso aqui também. Essa pá que eu não vou usar. E vamos pegar pedra. Eu vou só deixar algumas aqui e aí já vou pra construção, galera. Porque senão a gente vai demorar muito tempo aqui. Caraca, já pegou tudo. Eu vou deixar uma fileira em cada baú. Eu já lotei os... Lotei não, né? Eu já fiz praticamente uma fileira. Esse daqui ficou faltando, né? Vou botar mais um aqui. Nos três primeiros. Vamos lá. Quando eu fechar os primeiros baús, aí já tá tranquilo. Aí eu deixo fazendo aqui enquanto eu faço a construção. Aí tem muita coisa que não dá pra fazer porque eu uso a Bedrock Edition, né? Que é a versão do console do videogame. Ah, meu sonho é que as duas edições fossem iguais, né? Tanto a Bedrock Edition quanto a Java Edition. Você pudesse fazer a mesma coisa nas duas. Tá, vamos lá. Tinha que ser igualzinho. E tinha que liberar logo a altura e a profundidade. É porque a Mojang, ela fala assim, a gente vai ter uma atualização que vai liberar altura e profundidade. Só que até rolar, você fica no aguardo, né? Fica ansioso. Eu tô ansioso pra caramba, porque minhas construções são muito altas. Não dá pra fazer com essa altura. Eu chego no 256 de altura muito rápido. Vamos lá. Tá perto agora. Tá perto agora.